Oi pessoal, novamente estamos aqui fazendo mais uma apresentação da arquetaria, do trabalho de arquetaria, tá? E hoje eu vou falar de um arco bastante difícil de se ver. E eu não sei porque a história, os músicos devem saber muito melhor do que eu, eu acho que eu deveria saber, mas é que eu não sou muito de literatura, de ficar procurando, eu gosto muito do trabalho de fazer os arcos, né? Então, de pensar o arco, fazer, trabalhar, não fico pesquisando, poderia, eu acho que até deveria fazer num sentido cultural e educativo, eu deveria ler mais, mas eu até leio bastante outras matérias, mas sobre arco eu não sei porque eu fico meio, eu deixo para os músicos. Então eu vou falar sobre o arco que chama de transição, já o nome dele já encurta a vida dele, né? É entre o arco do período barroco para o período romântico, que foi o período clássico, tá? E assim como teve hoje, até hoje, eu faço até bastante arcos barrocos, e tem conjuntos barrocos, e tem, e depois, os arcos românticos, que são usados, os 99% do que tá aí tocando são os arcos românticos, tem, entre o barroco e o romântico, tem esse clássico que é muito pouco usado, por isso que eu tô fazendo esta apresentação. E são esses arcos aqui. Então, eu já fiz, evidentemente eu fiz cópias, porque é um arco já resolvido, né? Olha a ponta dele. Como vocês veem, é uma ponta até parecida com a ponta do arco romântico, tá? Então é o processo que veio, que veio, que deve ter, foi caminhando e chegaram no arco romântico. E os talões dele são o talão do arco barroco. Então, ele é uma mistura, né? Como é o de transição entre o barroco e o romântico mesmo, tá? Eu faço esses arcos aqui com uma madeira excelente, que é o pau santo. Originalmente, eu não sei, por exemplo, eu não sei que madeira usavam mais, mas ele vem, ele foi desenvolvido lá na Europa, não sei, o arco barroco normalmente era feito do Snakewood, o pau cobra, oriundo da Guiana Francesa, aqui, vizinha nossa do Brasil, lá no norte, né? E era dali o pau cobra. Esse daqui podia ser feito mesmo de pau cobra também, ou até de pau Brasil também. Não sei, não sei a história dele e não tem muita coisa sobre isso, porque pouquíssima gente me fala. E agora, um cliente que está dando aula numa certa escola, me pediu o que está me interessado num desses arcos. Ele levou esses dois que eu tinha, esses arcos prontos aqui. Um até, como vocês veem, é com canelura, né? É um arco bastante difícil de fazer, fazer essas caneluras, que são esses rasgos aqui, assim, vocês estão vendo, né? Esse daqui é um arco simplesmente redondo, tá? Esse daqui, esse aqui é um arco redondo com canelura. Então, ele experimentou o arco, ficou aí uma semana com o arco, ficou, e eles estão aqui, porque ele achou que o ponto de equilíbrio desse arco estava um pouco dispostado para a ponta. E com toda razão, que eu também acho. E quando eu pego o arco, eu percebo que ele é um pouco desequilibrado. A gente não tem notícia nenhuma nessa época, sobre a questão do equilíbrio dos arcos, não se tem, eu não tenho notícia nenhuma sobre essa questão do equilíbrio. Então, nós vamos fazer, eu vou fazer um outro talão aqui, que é uma madeira muito pesada, que é o pau cobra, que é o snake wood, grande, né? Que serve para fazer arco. Mas, no caso, eu vou fazer o talão para este arco. Como é uma peça grande, vocês estão vendo, vai pesar mais do que este talão aqui, que é um talão de osso. E eu já vou, já fizemos o cálculo de peso, eu vou conseguir ter aqui 3 gramas a mais de peso, trazendo aqui 10 milímetros para cá, o ponto de equilíbrio. E eu fiz uma experiência, por exemplo, eu tenho um outro nome melhor, agora não me vem. Eu fiz uma experiência, eu colocamos aqui um chumbo de 3 gramas, e ele experimentou, ele achou ótimo, que o arco ficou bem melhor, bem mais, com uma dinâmica melhor, com uma performance melhor, o arco com mais peso aqui. Eu pus o chumbo, na hora a gente põe, aqui fácil, com uma fita crepe, uma coisa simples. E então, eu vou fazer agora um talão para este arco, com este pau cobra, e deve ficar com o ponto de equilíbrio no ponto, nesse lugar que nós já pré-estabelecemos, 10 milímetros para cá, próximo ao talão, trazendo um conforto para o músico melhor. Então, é isso. Então, eu estou mostrando para vocês um arco raríssimo de se ver. E eu acho que eu nunca vi estes arcos tocando. Vi muito arco barroco, assisto toda hora o arco romântico, mas estes daqui são os arcos clássicos ou de transição, como vocês estão vendo, tá bom? Então, eu acho que é interessante para vocês saberem da existência desse arco, que eu acho que ficou muito pouco tempo em uso, porque o François Torte, lá mais ou menos metade do século XIX, desenvolveu o arco romântico, tá certo? E é isso que eu queria mostrar para vocês. E acho que, eu acho que matei curiosidade de várias pessoas que não conhecem nada da história de arco, como eu também, que não conheço muito não, mas tenho contato, porque os músicos me trazem questões, e quando alguém me traz uma questão, aí eu vou pesquisar, vou fazer, e procuro fazer a melhor possível, tá? Dentro dos meus conhecimentos. Obrigado e até uma próxima vez. Tchau, tchau.